Eu tô no oceano, só quero viver ficha Tipo eu tô no oceano, só quero viver ficha Tipo eu tô no oceano, só quero viver ficha Flashbacks, onde o nosso ponto começa Eu tô com um pouco de pressa Mas não posso bater muito crânio, senão ainda parto a cabeça Ainda tenho que afinar instrumentos, tirar muita coisa da frente Já nem fumo muito e essa bula que eu fechei tá cheia de quicos Tipo que o pé do Van Damme tá lá dentro Posso fumar e beber imenso Mas nunca esqueço de onde eu venho Se mais lhe disse, meu puto vai ser grande Só espero não me espantar com o meu tamanho O vírus tá no crânio de quem não aguenta Com o peso da fama e eu vou poupar o plano Pra parar o mano que quer fuder vida Mas tô a correr ela data para o ano Então não tem como parar esse kit Não tem como parar esse kit Tipo um arrasto obcecado Não tem como parar esse kit Eu podia estar na street A vender aquele mambo que quando tu fumas Faxes de ver o lyric stitch Mas abracei o meu lado mais strong Nigga bifa vez anima sua conta Mesmo sabendo que a nossa merda é grande Tipo sai eu do cu do rinoceronte Incomodados com a luz Enquanto eu só puse o pé nessa rua Que a posto da nossa chuva Enquanto eu tô exposta a isso o pé Subia estar nublado Fugir do dinamí Mas como o mundo é touro Eu escorreguei daí Hoje eu tô no oceano Só quero viver fixe Tipo eu tô no oceano Só quero viver fixe Podia estar nublado Fugir do dinamí Mas como o mundo é touro Eu escorreguei daí Hoje eu tô no oceano Só quero viver fixe Tipo eu tô no oceano Só quero viver fixe Tipo eu tô no oceano Só quero viver fixe Tipo eu tô no oceano Só quero viver fixe Tipo eu tô no oceano Só quero viver fixe Tipo eu tô no oceano 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 Obrigado.